E ae, Guinfank insano! Ativou o modo chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba! Ave Maria, tinha que ser o Juriado! A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As balada aqui noipoca, só com os beat violento Aí se frozen dá um close, não tá na vuna do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhora E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo, essa porra na lida não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota, ela é sapo, a inova que inova no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net, pergunto porque caço tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor desacafo de um sorte Uma roda na pista meiota que gira, acelera cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desigado Recupendo, eu vi uma mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De montar todas as levadas De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Carta do sapo na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cá, tu nós já vai planejando Vou cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na neto Se for do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de véio Come quieto e não tá pé Sem pra não passar Fá do que cê quer, mas encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de perivê Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Na, 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 na Ave Maria Ave Maria Tinha que ser o senhoria Hoje o baile é na leste Tão com um pouco de M pra poder gostar Sacada sem topete Todas quebra de giro não vai roletar A companhia na net Caso queira bem perto de notificar Menosita no flash As gatona quer tudo se aproximar Tão delícia Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto e nem tá aqui Nada no topo e canto sorrir Toda a dia não vai impedir Quanto que vivo mandando pra si Vida tá boa então deixa assim 7, 7, 7 até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? 7 do GM Coruquó Coruquó Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? 7 do GM Coruquó Segue na liderança Um lança As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia é noi que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Nós segue na liderança As bebê balança As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Poucas ideia é a noi que tá no baile Se a ti do GM só celebridade Se sento do fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto e nem tá aqui Nada no topo e canto sorrir Toda a dia não vai impedir Quanto que vivo mandando pra si Vida tá boa então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do GM coruquó Coruquó Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do GM coruquó Vou rolar Ouro Coruquó É com os drac Poucas ideia é a noi que tá no baile Se a ti do GM só celebridade Coruquó Coruquó E ae guin funk sano Ativou o modo chucro mesmo hein Lançou mais uma bomba Olha os moleque inteligente Planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão Já sabe quem vai ganhar Nós deu certo positivo Humildade é abrido Nós entra e sai Respeito em qualquer lugar Nós é favela Eu vim no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vim no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Olha como só nasce bonito Energias boas pra não submeter Ao fazer esse dia propício Ser melhor que ontem Deixar acontecer Sufavela Eu sou a isso Donde houver pouca esperança Quero ver geral feliz Quero o sorriso das crianças É no funk, no trap, no rap No samba, é o escape da comunidade Futebol no skate não falta esperança E ganha muito mais vontade Já perdi um amigo na boca Comigo correndo dos buracos invaderem Hoje graças a Deus já não mexo Por isso causa da criminalidade Só vou dialogar com o povo Que sobe lá na favelinha Tô pronto pra ganhar, perder É a opção que não se obita Originalidade Carrego no peito soltando meu rim Sem render pra comédia Nada presente no seguinte da vida Nós é favela Eu vim no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos Vai dando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato dentro do meu bolso Nós manda pagando de louco Passa pra tia vai em piscopo parasita Não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra que se os bota pega Vai nessa de galo e vai subir mais cedo Madeleine já foi a suíte Com vários irmão que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho Quando o chuveiro B.O. não segurava Se for da quem fala Minhas conta não paga e quer dar opinião Do que eu vou fumar Um gole na água e um trago na brasa Que eu vou passar o pé pra não passar Maverick era o sonho que eu tive Sem um conto no bolso é sair Fui na bala E apesar de tudo que aprendi Vi que nada vale mais do que o que tá em casa Picanha ou toada, Coca Cola ou água O que é necessário é valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse ninguém mais Ia ter que morar lá Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender mas outros vai passar bem longe Fazer o que nós não se apeguem É desde antes É desde antes Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender e outros vai passar bem longe Fazer o que nós não se apeguem É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe como é por lá Um barraco de madeira se transformar num ar Não adianta eu vim com poema frásico Se na quebrada faltar cesta básica e saneamento básico Eu to no topo e vim de baixo Eles perguntam qual topo eu to Tô no topo da minha favela Com a vista mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas pergunta no que ele se formou A tinta pra caneta essa Nós usou do sangue inocente que cês derrubou No código Olha os bicos se mordendo Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tome outro patamar né Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chegar Nós remou contra a maré Salve Paulinho Nós é favela Eu vim do fundo do foço Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Novo Vai dar ando nos becos das vielas Ouvindo do Marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vim do fundo do foço Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Novo Vai dar ando nos becos das vielas Ouvindo do Marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados a merenda escolar do município Os tempos da favela Distribuíram todo o montante Por mais de 800 favelas Da região de São Paulo DJ Russo Não dá É o GM no beat Emplacado mais uma Emplacado mais uma Não deixe que as pessoas vão fuscar o seu brilho e sua vontade de vencer Se você nasceu pra vencer, você já é um brilhador, entendeu? É só você querer, esquece! Passou lá na TV que nós tava no erro Passou lá na TV que nós tava no erro Passou lá na TV que nós tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fiz é por vim que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir Mas eu não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem É porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento E um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que se é povo e não gosta Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta e aposta no buzeiro Que a vida dá volta Tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na grelha E um brinde aos menores doideiros Censurado ou não na roleta a cidade inteira Hoje mesmo Pensei será sem o que isso tá acontecendo Os cara na minha goma e eu no mau veneiro Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo vai ver Revira a volta e nós sempre no conta tempo Tomaram me a minha costa e a garota tá tendo Tentaram fechar as portas Mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta Que só aposta quem gosta Quem bota a fé na vitória Que ela vai chegar Deus lumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola Aprendi que a vida é uma aposta Que só aposta quem gosta Quem bota a fé na vitória Que vai chegar Deus lumine os meus E a bênçoe os seus E a bênçoe os seus E o resto tá ligado Desenrola A estrela quando brilha E como antes falado Camila Fez gira Com a mente de doutor Hoje por onde passa Segue o trajeto Trilha na caminhada Com pera no teu bom Dobre o joelho Quando me senti sozinho Foi eu e Deus e Pox Que me ajudou Quem caminha descalço Não sem minha espinha Com o pé no chão Com proteção do meu senhor Hoje eu Tenho o dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fiz de tudo e tô aqui Cheguei Tão falado Pisa no freio De velho já tô camuflado E bem protege Na vez de nó lucra fácil Cê entra pro crime Pisa na Dio Sem ser fã Dio Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é mato No tempo cê deu Laita na pista Pagando a pista Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é mato No tempo cê deu Laita na pista Pagando a pista Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tiraram minhas paradas Meus foguetes Meus brinquedos Minha casa De repente Eu vi os cara em bicar Era bem cedo Procuraram e não acharam Tentaram de tudo Pra atrasar Mas Deus é justo E quando tem que ser Será Mas pode par Só pra roncar Na cara deles Eu saquei a velar A goma zera na roã Que eu vou sacar Tem tanto quarto Que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma vela Que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer Se é fato Nós vai estourar E pra quem falou Que nós não ia chegar Melhor ficar daí Assistindo a minha vitória Quem bate Esquece um pouco Pra te motivar Foi preciso processo Pra nós ver Quem é da hora Quem fechou Fechou Quem não fechou Não fecha mais A roleta girou E nós é bom No que nós faz Destino promissor Tudo no tempo do pai A fartura chegou E angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão E saia absolvido Pra surpresa De quem achou Que era meu fim Com fé nas orações Confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube Que ele Olha por mim Meu mestre Que me guiou Lá do fundão Da zona leste E fez girar o mundão Tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária Quem diz que Favelado não cresce Nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo e voque Jacarela no manto Calando tiro E viajes Acreditando E fazendo aqueles Que sonha olhar Se inspirando Porque se conseguir É foto Qualquer um pode Mas claro não é fácil É foto Mas já não corre Pra vencer todo sofre Só ganha uma lote Quem tem disposição E trabalha forte Ganças ao pai Que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era Imaginação Virou superação Virou superação Graças ao pai Que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era Imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida Foi fato Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo em dor Quem revira a volta Não perde minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai A roleta diga e nós roleta o mundão Cacum tá pequeno mas não parem aí não Quer dizer quem vem de baixo não pode vencer No fundão da leste eles vem me buscar Deus é bem maior guiando os meus passos Tô vendendo o curso de como a vida melhor Psicografando as verdades eu vou levando a vida Psicografando as verdades eu vou levando a vida Perante as dificuldades encontrei a saída Detalhando as mensagens Praticamente evoluída Hoje é ser alfinina Malandragem da língua comprida Pareço até um personagem na vida de artista Tô pronto pro combate Quem é se habilita Cê tá em alta tá roubando o que? Faz esse moleque cê tá de caão Fala que ele faz um 5-7 Chamado de maluqueiro que mora na zona leste Mas o corre que ele faz a gente nunca esquece Acorda cedo e viraliza na internet Fazendo uma alegria desse povo que merece Sua sabedoria assim sempre fortalece E o nosso dia a dia autoestima também cresce Investindo no sonho e valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho e valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho e valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Oh, só o V Esse é os biches do GM Barra que to tonha assim os inimigos tremem Tá ligado né DJ Russo Oh, só o V Esse é o set do buzeira Oh E nós não tá de brincadeira Quanto é fucção Ativou a alma do chucromelo hein Lançou mais uma bomba Diretamente é Restante la faca É o GM É o GM É o GM Sim É que tá tudo bom, 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite virar dia Nós tá por aí a sombra na madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível, você Hoje nós toca as carenalhas, sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca pra não passar O medo segue os sonhos, então só acredita Na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota Picada, maloca, não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier Vai, por favor, deixa nóis viver Muitos quer ver se parecer Faz o brinde que nóis venceu Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Dança Não é só te ver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Agora os shows notados, a gente entupida Nós seguimos passando, trabalhando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nóis tá no caminho pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nóis não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem, no caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Calma, parte a noite é uma criança Ela já veio, intencionaram que eu sentar Posso no estilo, na passada, maluqueiro Se eu passo foto é a primeira comentar E se eu passo de calma e manda vídeo Diga perto, se é o cifrão que você quer citar pra mim Hoje não faz falta, aquele que já faz me rir E na paz e não, muita coisa eu aprendi Nunca sai, essa pode, tem uma glock e uma noite Se é popin, quer meu pin, como assim? Vê se pode, abençoado O Deus guiado Então desce, vê Olha no espelho Se o batom vermelho Onde vai pular Sabe, não, não tem jeito Mas não quero do que Que faz você gozar E vai você gozar Então desce, vê Olha no espelho Se o batom vermelho Onde vai pular Sabe, não, não tem jeito Mas não quero do que Que faz você gozar E vai você gozar Ela já veio, intencionaram que eu sentar Posso no estilo, na passada, maluqueiro Se eu passo forte, é a primeira, comentar E se eu passo de carro, me manda beijo Chega perto Se é o cifrão que você quer citar pra mim Hoje não faz falta, aquele que já faz me rir E na paz e não, muita coisa eu aprendi Aprendi Um custo, essa pode, tem uma glock e uma noite Se é popin, quer meu pin, como assim? Vê se pode, abençoado O Deus guiado O Deus guiado Então desce, vê Olha no espelho Se o batom vermelho Onde vai pular Sabino, não tem jeito Mas não quero do que Que faz você gozar E vai você gozar Então desce, vê Olha no espelho Se o batom vermelho Onde vai pular Sabino, não tem jeito Mas não quero do que Ativou o modo chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Pergunta lá quem tá É os menor que investe Que baga silicone Com nós se se diverte Na madrugada vai de giro Por aí noite, noturno Se rende pelo malote No conforto da navuz Mente de fazer milhão Travando as casate Os problemas eu deleitei Tô lucrando, fazendo Impactante, né? Tu vê melhor que tinha Nada no giro Ó como é que é Hoje daqui vai embaçar Leva um alemão, né? Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23, eu tô avante Ó nós aí Vamos adiante Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23, eu tô avante É o Luizão Pergunta lá Que tal? É o menor que investe Que banca silicone Com nós se se diverte Na madrugada vai de giro Por aí noite, noturno Se rende pelo malote No conforto da navuz Mente de fazer milhão Travando as casate Os problemas eu deletei Tô lucrando fazendo Impactante, né? Tu vê melhor que tinha Nada no giro Ó como é que é Hoje daqui vai embaçar Leva um alemão, né? Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23, eu tô avante Ó nós aí Vamos adiante Vou pela favela Com a linda acompanhante Tá no passageiro Se maquia como antes Sem nada mudou É 23, eu tô avante Ó nós aí Vamos adiante E aí Odila Dá um salve no URI aí Pra nós fazer um pião Só os artistas E as bebê mais louca de SP E aí DJ Eu tô de meca Eu tô no gest Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos os malote Onde chega para tudo Hoje ela senta na maldade Eu tô de meca Eu tô no gest Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos os malote Onde chega para tudo Hoje ela senta na maldade Agora que eu tô de poste Três letras roncando Forte pra combinar com os malote Eu vou escolher uma modelo Que gosta da minha Ciroc Camuflada com a minha Glock Na aurada Vamos ver a novinha Pedindo pelo Mais uma noite Na madruga Giro louco na loucura Despistei da viatura Junto com o meu comboio É só na vó Na mais de meia milha Se vier passou por cima Cê já sabe como é um boio Deixa aqueles véi na bota Vinte mina numa goma Esperando a minha quadrilha Aro vinte e vinte e três É o ano das notas Então vamo pra próxima Que a unha dois já se tornou antiga Tira dela chico minha milha Na maleta da lua E vista as bandida Que é o passo Soco na vai Tá de alto requete Bruninho da praia O MC quer ver Tá presente O bitch é louca Vai befe Foda e não vai Engasou pra sua mente Não apena nada Ela rebola na sacada Com mais sete amiguinha E nós em cinco camarada Estica pra role Pra na meia Bermidável Na passada de prom Pra ela ver que nós é embaçado Sempre posturado Diferente e favelado Modo chucringino Pra quem quer ir pra do meu lado Hoje lá tá na house Vai ser cacete dobrado Manda as presença desse cabro O lebo vai ser no vapo Hoje é roncaria Só bigode Só bigode Fala pro recalque Vem mais forte Que desse jeito Cê se ataca Cê se morde Que as bebezona Gosta de fazer deboche Hoje é roncaria Só bigode Só bigode Fala pro recalque Vem mais forte Que desse jeito Cê se ataca Cê se morde Que as bebezona Gosta de fazer deboche Eu tô de meca Eu tô no gesto Tranquilão pela cidade Eu tô no giro Dos artistas De role Na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Hoje ela senta na maldade Eu tô de meca Eu tô no gesto Tranquilão pela cidade Eu tô no giro Dos artistas De role na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Hoje ela senta na maldade Na baguina e uro Só eu tenho no Brasil Penta um caracol no colo Eu dando fuga na civil Aumento o sol no talo Eu vivo de adrenalina Essa prende com o Ronaldinho Tem que só com minhas gringas Joga as quinzinha na piscina E faz a pose pra foto O terraço da mansão Tá chegando meu helicóptero Giro dos artistas É diferenciado Meu voz subiu tanto Que eu não assino Eu autografo Hoje eu tô chefe Mas já andei de chevette Ouvi muitos olhos de gato Também muito MC Kevin Jamais esqueço do Daleste Levo no meu coração Viu tá onde eu tô Eles foi minha inspiração Hoje eu tô chefe Na garagem Quinze jet na malita em espécie Cheio de dólar pra gastar Viajo pelo mundo Eu forgo em outros países Boto os dublês no bolso e mostro Que eu vou lá Joga no DNA na avenida Pergunta quem tá É os melhor da favela e vou lá buscar Hoje no tiro dos artistas Vou saber chegar Mantendo pé no chão E fumaça pro ar E ela me liga desde cedo Quer ir no pião Mudou jeito de me tratar Mudou opinião Viu que na favela agora Sou inspiração Mantendo por que tu no peito Sou revelação Sabe que a nave não as volta Aro 20 e rebaixado Que elas passam na picada É maluqueiro Deixa de lado Ser calcado Quem que tá Sua velada Roubando a cena Do momento Tô de volta Mas será o ela já ficou me olhando Olha o momento Que tinha lado E hoje já passa Focando Nunca tô só Deus que me guia Ele que é meu comando Tô na melhor Certeza que não vai ficar aí com esse alô Eu tô de meca Eu tô no gesto Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Eu já lá sento na maldade Eu tô de meca Eu tô no gesto Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Eu já lá sento na maldade Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro chefe Um forte abraço pro estruta Que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração Também é escuridão Até caminhei pelo vale Da assombra da morte Hoje eu piso no paraíso Não contei com a sorte Fui eu e Deus No meu corre contando os malote Sorte Forte Filho do dono tem o mundo na palma da mão Junto e correto pelo certo atrás do cifrão E a visão ampla por isso o vulgo de falcão Forte Forte Eu tô de meca Eu tô no gest Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Eu já lá sento na maldade Eu tô de meca Eu tô no gest Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Eu já lá sento na maldade O erro tá aí, tá ligado Erra quem quer, quem não pode errar é nóis, certo? Forte abraço E aí, quem fã aqui, sã? Ativou o modo chucurumelo, hein? Lançou mais uma bomba Pesadão Escuta Traquei pesadão fumando Arrecer Tocando o odi lá no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta, cola na grade Mais grito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloquei acho que tá com as patias para pau Fora o fiapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicone na trajada, o baseadão Fazendo salseira, refoada dos irmãos Rápido e prevê, se não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece espaço Menos bico pesado que cê passa Entre sempre e saio, sempre aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado viu os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era pouco eu vi girar Tempo passa, muda fato Se nóis já cansou de chorar Vou folgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na Rádio Gira no giro louco de um malandro Aventura semanal Vai seguir nossos planos Calculando no PayPal Com dólar na baluta No palácio isso tá normal E hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria Nós tamo rico, peixão Um camarote do vitri Taste, 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara Jogando pra cima sua raba Pegou de quente comem gata Fala no ouvido safá Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fiap e cacavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fiap e cacavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de Panameira Numa Doutor Pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira, o menor parte pro jet Com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nóis tá feroz Faça cota e cava o cheque Não aceita facilita Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de nuvem na gira Interesseira Não passa perna e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Viu nóis por aí O disfarce na régua Picada de quebra De nave zera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nóis Quanta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nóis se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando vê mais um Que o neguinho lançou É que nóis tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nóis que forga Cantando nota Diaz de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar Tu viu os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar Tu viu os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa áudio Tô na zona à noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos trajes mais bonitos Noi fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrushido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumê lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nóis vai atracar bonito Do jeito que nóis queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nóis brilhar No tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na noite Pra ver qual o esquema No beque exala Qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme Pois é, pois é, pois é Comédia vota de ré Quero de praxe Fuma um na favela Com meus irmãos É normal os invejoso E veja só quem é bom É comum essas bandida Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso, ele é gato Didi, eu tô pela tira Reluzente no maciço Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem amor, tô pela pista Embaçando na dos faldes Tacando o pau na... Pois é, acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do views Maloca com fiap E com a cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do views Maloca com fiap E com a cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Dia de v Ai Deu zero hora no poder do novo vulgar Não vai pela madruga Pelo acesso da cidade Pé no chão, sagacidade Tê de menor atividade A da E Neste que fale, rabiscão De passar de nave pela quebrada Ela sabe que é a Austrália Que pega o que já embassa Perfume de body dead A sexo só fechando os pute Diversifica os navios, moldeiro Bataram o dinheiro de maloqueiro Acelera, foi na pista, deixa que eles fora Vim de ano, tá aí, parte o litoral praia E as que cobram, eu já disse, que é da de graça Quer sentar pra MC, nós pega Pra beber um forte abraço, se é polvinho pro lado Sei que é foda de aturar, se eu nasci lisonjeado Artefato, nós chamamos a atenção das bandidas Não só pelo jeito, também no pataco O momento na vida, o momento 300 é o nome da BMW Mas não para, nunca falha, aciona a loucura toda madrugada Interesseira que é uma beira do quebrada Quer viver, viver, vem Querendo se aposentar e tomar tudo que nós temos Estagnado, na mídia vários bico pula Acata o papo, no funk novembro O trato é parelento, é rimirido que é do natal É roncaria nos giros de mil graus pela zona sul-paulista A corda nervosa e a nove na cintura Eu tô na rotatória, na função com meus truta Bandida do Itaim, quer baile e comunidade Curte com as amigas no paraíso da laje Quer dar pra traficante, quer dar o pião na Audi Q5, Black Turbo, máquina de matar recalque Se envolve sabendo que nós é tudo errado Coru tá comendo e ela só de novo Avisa, apita, convida É o G, vida É esse papo que cê fica com as amigas Beat do Dila, tomando de assalto a beat Quem diria, quem diria E aí, Guinfank insano Ativou o modo chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Caio Mix Caio Mix Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Amada no meu jeito, daqui a pouco eu pra sair Que te pega no talento, que se ama ou menos Que ricozo De pé me enchei de ouro no pescoço Jantar no terraço, no dia chuvoso Mil vezes pedi um cara que freche Papai Noel passou em casa várias vezes Na primeira até recusei Na segunda interessei Na terceira já aceitei Não para Desce me olhando, menina abusada Meigata Contrai a minha mente Um jeito tão diferente Por isso que por você Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Bandida sensual, corpo escultural Ela pega um bronze e diz que ama o litoral Vive em Arraial do Cabo Pegando o seu bronzeado Ela é bonita Nega rica Já foi pra Ibiza Nós preferem as antipolistas Bebe até umas horas Que é o rei da gringa Vive de marola No TikTok ela ginga Oh, oh, oh Ela mandou o ex-otário se fuder E disse que agora seu momento é de viver Que vai me dar gostoso Porque eu fiz por merecer Devei ela pra pipa E sabe que o carnaval vai ser Jurei Jurei Devei ela pra pipa Disse que o carnaval Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Desabilitado, entorpecido na cidade tipo americano Ouvindo love song, fumando um ice do bom Noite tá linda, pra fazer um pião Clima tá padrão Deixa acontecer no terraza jantar Espera que eu já já tô chegando aí Baby girl, baby girl Baby girl, baby girl E ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na posse o tempo tipo não passa Imaginei tu na suíte, essa luz é cavala Sozinha a luz da lua, minha mente craza Amor, desculpa I, I, onde eu tava ali I, mas já tô indo aí Pra gente curtir lá no regente Meu show Ela sai e vem que eu sou Vagavundo conquistou Vai virar o meu amor Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Ela me liga, me chama de seu Quer se envolver na minha vida Mas te falo, não é fácil Desse jeito cê complica A vida melhorou e agora se aproxima Sei que a fragança te atinge Se eu passo, ela olha Apaixona no requinte É das notas que ela gosta E eu passo, ela seguindo Vê se senta e sai fora Eu não lembro de você Quando não tinha um anó Você que quer sentar, então senta Acende o ácido que esquenta Hoje é você no meu quarto Cavalona desse jeito, me acabou Acende o que cê senta, então senta Acende o ácido que esquenta Hoje é você no meu quarto Cavalona desse jeito, me acabou Tá bom, tá bom, tá bom Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Cavalona demais